E na hora tudo volta a começar Como um raio de luz, lua Vem, linda menina, vamos voltar para o seu lar Bata três vezes o sapatinho ao chão E bata o seu pedido Não há lugar melhor que o nosso lar Não há lugar melhor que o nosso lar Não há lugar melhor que o nosso lar Logo, Dorothy acorda ao lado de seus tios Como se tudo não passasse de um grande sonho Tio, hein? Tia, irmã? Quanta saudade e senti de vocês Mas... Cadê o esportalho? E o homem de mato? E o leão? Calma, querida No momento da tempestade você caiu Deve ter batido com a cabeça Mas e este sapatinho de rubi? Não se preocupe, Dorothy Procure descansar agora Obrigada Obrigada Obrigada